E quem já teve cãibra sabe o quanto é incômodo, não é mesmo? É uma dorzinha chata, realmente, mas o bom é que ela dura apenas alguns segundos. Dificilmente uma cãibra vai passar de minutos, vai passar de um minuto, então a coisa é rápida. Mas nesse vídeo eu vou te explicar as causas da cãibra e também vou te dar aí umas dicas se você sofre aí com cãibras constantes, o que você pode fazer pra evitar essas cãibras. Já vai deixando seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. Bom, eu sou Cristina Lopes, eu sou podóloga, sou aromaterapeuta, então vamos falar sobre cãibras nos pés. É claro que outro tipo de cãibra também, os motivos são os mesmos, mas como o nosso canal aqui foca na saúde dos pés, eu vou me referir aqui então a cãibra nos pés. O que que pode causar cãibra? Um exercício físico que você tenha feito muito intensamente, de repente o seu músculo, né, ele entrou em fadiga e aí ele pode então provocar essa cãibra. A falta de potássio, essa é a causa mais conhecida, né, até o pessoal fala muito da banana, né, pra você consumir banana que tem potássio, ela é rica em potássio, é verdade, mas não vai ser só o consumo da banana que vai fazer com que evite aí a cãibra, depois a gente vai dar mais algumas dicas. Mas a falta de potássio, sim, é uma das causas. A desidratação é uma outra causa e também alguns tipos de medicamentos pode desencadear a cãibra. Então, se você tem aí cãibras constantes, vamos te dar aí umas dicas. Bom, primeiro de tudo, se você tiver durante a cãibra, né, se você tiver ali na crise, tendo a cãibra naquele momento, o que que você pode fazer pra que ela passe mais depressa? Sabe o que que você deve fazer? Você deve alongar o seu pé. alongue, alongue, segure alongado, que isso vai fazer com que a cãibra, então, passe mais depressa. E depois, no decorrer aí do seu dia a dia, o que que nós temos que fazer? Cuidar da nossa alimentação, tomar bastante água é muito importante. Você tem que sempre se alongar antes da prática do seu exercício físico, quanto a pós. E, claro, dá uma olhada aí se, de repente, você não tá colocando uma carga excessiva, né, aí você converse com o seu professor, se você frequenta uma academia, pra adequar isso, porque o músculo, ele não pode entrar em fadiga, tá bom? Então, tome aí esses cuidados, mas é claro que se for algo muito constante, muito frequente, aí sim, vale a pena você procurar um médico, porque aí tem que ver se, de repente, só pode ser realmente a falta de potássio, e só a banana não seja suficiente aí pra repor o potássio que você, que está em falta no seu organismo. Então, vale a pena aí, de repente, você procurar, sim, um médico, se você não conseguir resolver com essas dicas que eu te dei, ok? Eu te encontro no nosso próximo vídeo.